Ontem nós falamos aqui a respeito de terrenos baldios, né gente? Aliás, praticamente todos os dias a gente tem relatado aqui reclamações, moradores de diversos bairros reclamando de terrenos baldios, de surgimento de escorpiões. O Rodrigo Lucas, ele foi num bairro aqui da cidade, ouvir aí algumas moradoras que estão reclamando de mato alto, de sujeira. Vamos acompanhar a reportagem. Um problema que tem tirado o sossego dos moradores do Jardim Brasília. O mato alto tem preocupado quem passa pela rua Carvalho com a Perimetral Sul, na antiga linha do trem. A dona Ilma de Moura é moradora do bairro, precisa passar todos os dias pelo local e conta que sente medo. Tenho sim, tenho que colocar um posto de luz, né? Porque é muito perigoso, é muito assaltante, muito estupro, né? Tem que colocar pelo menos um posto de luz. Nesse trecho onde nós estamos é um ponto onde os moradores reclamam bastante do mato alto e também da falta de iluminação. De acordo com os moradores, a preocupação é de que, a qualquer momento, alguém pode ser atacado aqui nesta rua e eles reivindicam os seus direitos aqui. A Vera Lúcia também é moradora e conta que já procurou ajuda. Porém, o problema continua. Está muito perigoso aqui, esse mato, eu já tinha reivindicado, já tinha corrido atrás, até porque eles vieram, cortou-se a árvore também, porque eu reivindiquei, porque era muito alta, estava propícia ali cair na minha casa. Mas só que agora é esse mato grande aqui, ó, tá entendendo? Muito perigoso, essa rua aqui, Rua Carvalho, ela não tem iluminação, o poste vem até ali, não tem, aqui é um breu à noite, tá entendendo? E eu queria reivindicar para ver se alguém pode ajudar. Segundo ela, quando anoitece, o medo e a insegurança tomam conta no local. Eu fico até com medo de sair à noite, né? À noite aqui, às vezes eu estou aqui em casa, eu não saio ali no portão à noite, tá entendendo? E não só eu que é uma moradora daqui, tem a menina que mora aqui também, o pessoal mora aqui, então eu queria pedir ajuda a alguma pessoa da prefeitura que viesse aqui ajudar, socorrer a gente. E não é somente no bairro Jardim Brasília que os moradores reclamam. Muitos terrenos em vários pontos da cidade estão na mesma situação. De acordo com o diretor do Departamento de Fiscalização de Obras da Prefeitura de Três Lagoas, Gustavo Enzel, se o terreno for flagrado em mau estado de conservação, a multa será aplicada. E em caso de reincidência, o proprietário estará sujeito a uma multa dupla. Bom, quando o terreno encontra-se em mau estado de conservação, mato alto, lixo jogado, quando vê claramente que o terreno está em mau estado de conservação, ou seja, não está limpo, né? A multa é exatamente para a punição de quem não faz a limpeza adequada do seu lote. Mesmo se ele não fizer o pagamento, não limpar, ele corre o risco de ser multado em dobro. E essa multa vai ficar ligada ao imóvel e pode vir a execução fiscal da prefeitura. A fiscalização ajuda, além de manter o terreno limpo, a evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, por exemplo. A falta de limpeza também favorece a infestação de animais peçonhentos, que podem causar danos à saúde. Acesse o nosso site www.aedes.com.br